A minha saudação a você que nos acompanha pelo site Turf Online, vamos com as marcações em vídeo para a reunião de domingo 31 de outubro de 2021 no Hipódromo da Gávea no Rio de Janeiro. Na ocasião serão disputadas 11 provas a partir das 13 horas e 20 minutos. Antes de começarmos eu gostaria de fazer um convite a você, amigo turfista que ainda não é inscrito no canal, a se inscrever, a ativar as notificações. Sempre que tivermos um vídeo novo o YouTube lhe avisa e assim estaremos ainda mais próximos. Primeiro páreo mil metros grama destinado a produtos de 3 anos até uma vitória no Rio ou em São Paulo. Over F, meia dúzia do estúdio Happy Again, vinha competindo em provas de grupo, aqui é força destacada. Deixe para segundo o Rio Bravo número 3, que vem de um ótimo segundo lugar em distância maior. Meia dúzia e três a minha ordem, cuidado com o Ilhéus Esbeck, número 2, que vem de vitória na areia. Meia dúzia e três, diferença o 2. Segundo páreo mil e seiscentos metros grama, pra potrancas de 3 anos sem vitória em paros de turma no Rio ou em São Paulo. Hilarie, número 7, estreou muito bem, foi um bom terceiro lugar, acredito que aqui vencerá. Respeito demais, iluminada quality, número 1, filha do Droselmeier, que chegou à frente da Hilarie quando se enfrentaram. 7 e 1, cuidado ainda com o Olympique Leonor, número 5 e joia rara, meia dúzia, ambas com possibilidades. 7 e 1, diferença 5 e meia dúzia. Terceiro páreo mil metros grama, um claiming da categoria I pra produtos de 4 anos e mais idade até uma vitória no Rio ou em São Paulo. Aqui eu fico com o Stormweather, número 7, está em turmação bastante acessível, vai bem no gramado, fico com esta montaria do Leandro Henrique. Número 1, Narguilé, é sem dúvida alguma o seu principal rival, um forte candidato à vitória. 7 e 1, cuidado com o insensato coração, número 5 e rei senhor, meia dúzia, ambos com boas chances de vitória também. 7 e 1, diferença 5 e meia dúzia. Quarto páreo mil metros grama, claiming categoria I pra produtos de 4 anos até uma vitória no Rio ou em São Paulo. Midnight Road, número 2, montaria do Jorge Ricardo, vai muito bem no quilômetro gramado, terá o meu voto. Respeito muito o infiel, número 7, apesar dos 61 quilos no dorso, é sem dúvida alguma um forte candidato ao êxito. 2 e 7. Dos demais o Will Príncipe, número 3 e o Guri Danafer, número 8, são boas alternativas pra você que busca um rateio maior. 2 e 7, diferenças 3 e 8. Passando ao quinto páreo, 2 mil metros grama pra fêmeas de 4 anos e mais idade, versão 2021 do Grande Prêmio Oswaldo Aranha, grupo 2. I Believe in Magic, número 2, do Aras Santa Maria de Araras, terá o meu voto, filha do Putty Back, bastante corredora. The Sister, número 3, montaria do Valdinei Gil, tentará, na grama pesada, repetir seu feito da última apresentação, quando venceu com autoridade na grama leve. 2 e 3. Cuidado ainda com Neuzeli, número 7, montaria do Leandro Henrique, com possibilidades. 2 e 3, diferença número 7. Sexto páreo, 1.600 metros grama, pra fêmeas de 4 anos até 2 vitórias, 5 anos até 3 conquistas no Rio ou em São Paulo. A Veloz Olímpico Juju, número 8, do Estúdio Hulk, está em enturmação acessível, acredito que vencerá de ponta a ponta. Respeito demais, Winning Heart, número 3, do Aras LLC, que reaparece. 8 e 3. A Tordilha Clijsters, número 2, também tem condições. 8 e 3, diferença número 2. Sétimo páreo, 1.600 metros grama, pra produtos de 4 anos até 1 vitória no Rio ou em São Paulo. Playa Los Ingleses, número 8, volta ao gramado após uma experiência ruim na areia, embora ele não tenha tido uma boa partida. De Lazics pela primeira vez, na mão do Jorge Ricardo, acredito muito na vitória deste defensor do Estúdio Best Friends. Número 3, novo, outro animal que está medicado de Lazics pela primeira vez e vem de boas colocações. Essa é o principal oponente, 8 e 3. Cuidado ainda com o Chartron, número 1, do Aras do Morro, que vem de 2 segundos lugares consecutivos. 8 e 3, diferença número 1. Oitavo páreo, 1.300 metros grama, pra produtos de 5 anos até 2 vitórias, 6 até 3, 7 anos e mais idade até 4 conquistas. Número 9, Príncipe Daniel, está em enturmação muito favorável. Este defensor do Aras Sales Moura deve ser o vencedor por aqui. Número 5, a Chaval Ferrer, considero o seu maior adversário. 9 e 5, a minha ordem. Cuidado ainda com o Bons Ventos, número 1, que vem à pista de grama em condições de repetir os seus bons momentos na areia. 9 e 5, diferença número 1. Passando ao nono páreo, 1.300 metros areia pela variante. Um claiming da categoria K pra produtos de 4 anos e mais idade. Reaparecimento de Glenn Miller, número 9, pensionista de Júlio César Sampaio. está em enturmação bastante acessível. Eu vou com ele, respeitando demais o atropelador em tife. Número 8, Montaria do Carlos Lavor. 9 e 8. Número 1, Noble Wells, perigoso pensionista de Jairo Borges, também merece ser considerado. 9 e 8, diferença 1. Décimo páreo, 1.400 metros grama, pra potrancas de 3 anos sem vitória em páreos de turma no Rio ou em São Paulo. Páreo reservado a animais alojados no hipódromo da Gávea. Parelha do Aras do Morro, Queensward e Crystal Palace. É muito forte, terá meu voto. Respeito a outra parelha do páreo, parelha 5, Kulkas e Caiara, em especial pela presença da Kulkas, que vem de uma série de colocações em pista de areia. 2 e 5. Cuidado com Loberge, número 9, e com Coza de Louco, número 1, na condução do Claudinei Farias, largando pela baliza 1. 2 e 5, diferenças 9 e 1. Pra fechar a reunião, décimo primeiro páreo, 1.400 metros grama, destinado a produtos de 3 anos sem vitória em páreos de turma no Rio ou em São Paulo. Um páreo reservado a animais alojados no hipódromo da Gávea. O Veloz King 5, meia dúzia, vai ter o meu voto. Perigoso defensor da farda de Jorge Olímpio Teixeira dos Santos. Deixo pra segundo aqui, Indian T, número 8, que vem de uma boa colocação. Meia dúzia e 8. Cuidado especialmente com o Dom Aydar, número 5. Mas vejo possibilidades também em Papagalo, número 4, montaria do Bruno Queiroz. Meia dúzia e 8, diferenças 5 e 4. Neste momento, encerramos as marcações em vídeo pra reunião de domingo, 31 de outubro de 2021, no hipódromo da Gávea, no Rio de Janeiro. Agradeço a você por ter acompanhado esse vídeo até aqui. Ao mesmo tempo, convido a seguir nos prestigiando no turfanline.com, turfanline.com.br e também nas nossas plataformas. facebook.com.br turfanline, youtube.com.br turfanline1, inscreva-se no nosso canal. É muito importante que você se inscreva no youtube.com.br turfanline1. Temos ainda instagram.com.br turfanline1, com atualizações constantes. A todos, muito obrigado, muito boa sorte e até a próxima! E até a próxima!